Sete horas, dez para sete. Vamos ver lá atrás, o muro que você disse que ia ser destruído. O muro daí, eu vou lá, o muro que você está destruído. O candidato que se apresenta tão delicado em sua propaganda na TV, na vida real, mostrou sua verdadeira face. Agressivo, descontrolado, ele e um de seus seguranças agrediram o senhor Carlos Posa, que estava acompanhando Luiz Paulo. Vejam bem. Este é o verdadeiro Luciano. Agora, aqui está a verdade. Agora chegou, olha o que o Luciano não quer mostrar. Está aqui, olha. O outro lado, ele queria mostrar lá, para te enganar. Mas eu vim mostrar aqui, o que ele mostrou no YouTube, que ia estar pronto e não está pronto.